Agora a gente fala do crime da 113 Sul. O julgamento de Adriana Vilela entra no oitavo dia e a expectativa é que ela fale hoje. O julgamento já é considerado o mais longo da história do Distrito Federal. A Adriana Vilela é acusada de mandar matar o pai, José Guilherme Vilela, o ex-ministro do STJ, a mãe e a empregada da família. Leonardo Feira vai falar com a gente agora pra saber pra que horas está previsto, por exemplo, o depoimento da Adriana Vilela, que é a grande expectativa de todo esse julgamento, né, Léo? Isso mesmo, Neila. Se a Adriana Vilela depor hoje, a previsão é que seja só depois das 6 horas da tarde e esse depoimento pode durar mais de 6 horas. O julgamento começou hoje às 9h34 da manhã e serão feitas leituras das peças da defesa e da acusação, além da exibição de áudios e vídeos com depoimentos e reconstituição do crime. O objetivo é fazer com que os jurados tenham conhecimento do processo pra decidir o futuro de Adriana Vilela. Como você disse, chegamos hoje ao oitavo dia do julgamento histórico, né, Neila? Nunca houve um julgamento tão demorado como esse do caso da Sene 13 Sul. E como tudo nesse crime grande, né, como tudo nesse crime grande, como o choque, o triplo homicídio, o estarrecimento de todos nós, são 10 anos depois desse crime pras respostas começarem a chegar. Obrigada.